Salada Sontan, aprenda a fazer a salada de papaya verde tailandesa. Ingredientes 2 xícaras de papaya verde ralada 1⁄2 xícara de cenoura ralada 10 tomates cereja cortados ao meio 2 colheres de sopa de amendoim torrado e picado 3 dentes de alho picados 2 pimentas vermelhas picadas 2 colheres de sopa de molho de peixe 1 colher de sopa de açúcar mascavo Suco de 2 limões Folhas de manjericão fresco para decorar Instruções Em um pilão ou processador, macere o alho e pimenta até formar uma pasta. Adicione o molho de peixe, açúcar mascavo e suco de limão. Misture bem. Em uma tigela grande, combine a papaya verde, cenoura e tomates. Adicione o molho preparado e misture bem. Polvilhe com amendoim picado e decore com folhas de manjericão.